Só sequência, caralho, tá bravão de pegar mesmo, hein meu facho O DJ Teta é um cara sem limite Vambora! Que eu tô fechando parceria com mais de 5 mil puta Tô fechando parceria com mais de 5 mil puta Vou postar no stories, eu agredindo tua bunda Vou postar no stories, eu agredindo tua... Caralho, papo de agressão mesmo Vou postar no stories, eu agredindo tua bunda Tô fechando parceria com mais de 5 mil puta Vou postar histórias, eu acredito na puta Se eu botar você sustenta, você vai me pedir mais Boto com carinho na parte de frente e de trás Mas o dilema já foi dado e você pegou a fita É pau nas influencers, é pau nas famosinhas 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 É que eu tô fechando parceria com mais de 5 mil puta Tô fechando parceria com mais de 5 mil puta Vou postar stories, eu acredito na tua bunda Vou postar stories, eu acredito na tua bunda Caralho, papo de agressão mesmo Vou postar stories, eu acredito na tua bunda Vou postar stories, eu acredito na tua bunda Vou postar em cores, eu acredito em tua puta Tô mexendo parceria com mais de 5 mil puta Vou postar em cores, eu acredito em tua puta Se eu botar você sustenta, você vai me pedir mais Boto com carinho na parte de frente e de trás Mas o dilema já foi dado e você pegou a fita É pau nas influencers, é pau nas famosinhas